E agora vamos aprender como que nós vamos fazer essa transfusão. Então, chegou pra mim, de forma prática, chegou pra mim um animal que tá ruim. E eu preciso transfundir esse animal. Então, como que eu vou selecionar os doadores, né? Já que eu não tenho um banco de sangue, eu não tenho à disposição pra mim um banco de sangue também, como que eu vou selecionar esses doadores? Nós temos doadores caninos e nós temos doadores felinos, né? Que podem necessitar de transfusões de sangue, então, das duas espécies. Ambos precisam ser adultos e saudáveis. Então, o animal não pode ter nenhuma queixa no momento, né? Quando eu vou buscar os meus doadores, eu fico assim, mas você, o animal tá vomitando, tá com diarreia, ele tem alguma doença sistêmica, ele tem alguma coisa, faz uso de remédio de maneira contínua, como que ele tá, eu preciso que esse animal seja saudável e também adulto, né? Não vou tirar de um filhote. Em média, o cão de dois a cinco anos, porém, até sete é aceitável, limite superior, assim, até sete é aceitável, que nós possamos coletar o sangue. Tem que ser animais grandes, né, gente? Não dá pra eu tirar uma quantidade de sangue que seja suficiente pra ser transfundido de um animal pequenininho. Então, ele tem que ter mais ou menos 25 quilos, tá? E de peso corporal. Ele deve ser vacinado, ele deve ser vermifugado, dócil. Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês, a agulha é uma senhora de uma agulha, tá? Então, é aquilo na jugular e o animal tem que ficar quieto, parado, deitado ali, sem se mover, com uma agulha enorme na jugular dele. Então, por uns, o quê? Uns cinco minutos, geralmente, que demora pra gente coletar uma bolsa, depende da pressão, né, da agitação daquele animal ali, depende da pressão, por cinco minutos. Então, imagina só, ele vai ficar deitado, com um garrote sendo feito aqui, e aquela veia saltando em uma agulha. Então, ele tem que ser dócil. Ah, podemos sedar? Em último caso, tá? Porque a sedação pode interferir também ali na qualidade do sangue do animal. E o hematócrito? Claro, eu preciso de um hematócrito do meu doador maior do que 40. Se eu pegar um doador anêmico, né, não vai me adiantar muita coisa. E por que que esse hematócrito maior do que 40 é importante? Porque eu vou usar ele pra fazer o cálculo para transfusão. Se for um gatinho, o gatinho, ele também tem que ser adulto, ele também tem que ser saudável, ele tem que ter mais de cinco quilos, tá? Por quê? Porque eu só posso coletar, no máximo, 60 ml de sangue do gato, tá? Um cachorro, mais de 25 quilos, eu posso encher essa bolsa de transfusão, que é 500, 500 ml. Agora, um gato, não tem como, né, eu nem coleto nessa bolsa. Pode coletar na bolsa? Pode, mas a gente coleta na seringa. E aí, ele vai ser coletado, no máximo, 60 ml. Então, ele tem que ser um gato maior, um gato mais pesado. E o hematócrito do gato também vai ser utilizado pra fazer a conta, no mínimo, né, 35% de hematócrito. Então, essa é a distinção, tá? O ideal, e eu vou compartilhar com vocês o que que acontecia comigo quando eu era residente lá na UFV. Eu gostava muito dessa parte de transfusão sanguínea. Então, eu tentei montar até um banco de sangue lá. Então, eu pegava as fichas. A gente, geralmente, dava um bônus, né, pro proprietário. Assim, se você for doador, você terá consultas grátis aqui por toda a vida do animal, desde que, quando a gente te convocar, você venha prontamente. E aí, a gente fazia uma bateria de exames. Então, eu já pegava aqueles animais que são saudáveis, que são maiores de 25 quilos, são aqueles proprietários mais acessíveis, são dóceis. E aí, eu fazia tipagem sanguínea, pra gente determinar os fatores sanguíneos, e uma pesquisa de doenças infecciosas, nesse animal. Então, assim, não era urgência. Ah, tem um ali, eu chamo esse animal. Não, eu já fazia isso antes pra manter um banco de sangue. Pelo menos de ficha, né? Então, a gente oferecia esse benefício de consultas grátis pra ele. E, quando precisava, chegava pra mim um animal, ou pro meu colega de residência, chegava um animal que eu precisava de transfusão. Então, o que que nós fazíamos? Ia lá nessa planilha, que eu tinha organizado, não só eu, como mais outros veterinários também, e começava a ligar. Oi, fulana, aqui é do hospital veterinário. É porque eu tô precisando, que a senhora traga a mel aqui, tá tudo bem com a mel? E aí, quando chegava no hospital, eu coletava o sangue do animal, fazia uma anamnese. Então, isso é importante, gente, fazer a anamnese do doador rapidinho, né? Porque o outro tá ali esperando o sangue. Então, fazia uma anamnese rapidinha, coletava o sangue, mandava pro laboratório pra ver se tava tudo bem, e também pra eu ter a parte do hematóxico, pra eu fazer o cálculo e ver se esse animal tava apto a doar sangue, tá? Então, é uma praticidade que, às vezes, a gente oferece e nos ajuda muito, porque quando a gente precisa da bolsa de sangue, a gente acredita. É muito difícil achar doador que, né, tenha que se encaixar. Então, como eu falei, a gente fazia a anamnese desse animal, eu fazia o exame físico e fazia os exames laboratoriais. E a tipagem, né, lógico, antes, né, quando eu tinha um banco ali, eu fazia pesquisa de babésia, né, bruxela, erlica, leishmani, então eu fazia sorologias naquele animal e deixava. Lógico que quando ele chega, o paciente tá precisando, esses são exames, gente, sorológicos demorados, então são exames rápidos, então a gente acaba assumindo o risco, explica pro proprietário que a gente não pesquisou essas doenças, que podem ser, né, transmitidas pro animal dele, mas que a gente precisa transfundir, senão esse animal pode virar óbito. Mas seria o ideal, tá, que vocês já selecionem um banco de doadores e chamem esses animais e já testem ele previamente pra quando precisar, vocês já chamarem e transfundir com mais segurança. Para os gatos, gente, teste FIV e FELV tem que ser feito, não tem como. FIV e FELV é feito na hora ali, com snap test mesmo, que é um bom teste de gravidez, uma gotinha de sangue pra testar FIV, uma gotinha de sangue pra testar FELV e exames laboratoriais pro gatinho. A micoplasmose, gente, ela é uma doença que é transmitida por uma pulga pro gato e ela também causa degradação das células vermelhas do sangue, então também precisa ser pesquisado. Só que no caso da micoplasmose, ela é sorológica, então vai pra fora, então entra nesses casos dessas doenças aqui, tá, dos cães. Então, neste caso, também temos um banco de sangue de gatos. E os tipos sanguíneos, tá? Olha, em relação à tipagem sanguínea, ela não é necessária. Por que que ela não é necessária? Porque eu só vou, né, transfundir, aliás, idealmente eu só transfundo se for compatível. E eu fazer o teste de compatibilidade no laboratório me exime da tipagem sanguínea. Porque a tipagem sanguínea, ela é mais cara do que o teste de compatibilidade e não tem muito acesso. A gente não tem muito acesso a ela ali, como acontece na tipagem sanguínea humana. Então, o teste de compatibilidade, ela acaba me tirando, né, eu não preciso fazer tanto a tipagem sanguínea. Mas pra vocês saberem, os animais, eles possuem, né, os tipos sanguíneos específicos. No cão, a gente fala que é o DEA, então ele pode ser 1, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 8. Então, assim, tem vários e o gatinho é AB e AB, tá? A, B e AB. Também pode ter. No caso dos cães, os anticorpos contra o antígeno sanguíneo, então, teve uma transfusão, o cachorro, ele recebeu sangue. Qual que é o risco? O corpo do cachorro desenvolver anticorpos contra componentes daquele sangue. E esse que é o risco. Isso na primeira transfusão é muito raro ocorrer, tá? Então, ah, é incompatível, mas a primeira transfusão. Vamos transfundir assim mesmo, se não tiver jeito, tá? Então, isso, essa reação, ela é, existe? Existe, mas é rara de ocorrer. A partir da segunda transfusão, não. Então, na segunda transfusão, a gente sempre pergunta, seu animal já transfundiu alguma vez? Não. Já recebeu sangue? Também não. Então, ok, vamos transfundir sem o teste de compatibilidade, caso não dê pra fazer. Sempre preconizo em fazer, tá? Se, por um acaso, esse animal, não, ele já teve sim, eu já transfundi uma vez, ele recebeu a transfusão de sangue, aí sim, nesse caso, a compatibilidade, ela precisa ser feita, porque a chance de desenvolver anticorpos contra o antígeno do sangue existe. Então, devemos evitar. As reações transfusionais hemolíticas agudas, tá? Então, aquelas que vão destruir as células vermelhas do sangue, é raro em cães, não é muito de acontecer, tá? E só a título de curiosidade, o gato, ele tem o doador universal, o sangue B. No caso do humano, não é o sangue O, apesar da gente também ter o sangue B, mas o gato doador universal é o sangue B, mas não costumamos, tá? Fazer tipagem sanguínea na nossa rotina. Então, a compatibilidade sanguínea, ela é uma alternativa à tipagem. Então, eu não faço a tipagem, eu faço o teste de compatibilidade, que é a nossa realidade, tá? Chega, é bolsa de sangue total e tipagem sanguínea não fazemos, fazemos o teste de compatibilidade. No caso do banco de doadores, como eu expliquei pra vocês no meu exemplo de residente lá na Federal de Viçosa, a tipagem e o rastreio de doenças podem ser feitas e devem ser feitas com o tempo, tá? Então, não é casos urgenciais como os que eu tô falando. E que teste de compatibilidade é esse? Teste de compatibilidade, ele costuma de algumas provas, ele é composto, na verdade, de algumas provas. Então, a gente tem duas provas, que é a prova maior e a prova menor. E eu vou pegar o soro e a hemácia, certo? Então, a prova maior, que é o que, o que quer dizer a prova maior? Eu vou pegar o soro do meu paciente e vou misturar, e a gente mistura mesmo, com a hemácia do doador. Que o que eu quero ver? Eu quero ver, se eu pegar a hemácia de quem tá do ano, misturar com o soro de quem tá recebendo, se ele vai ser compatível ou se ele vai coagular. Se ele formar os gruminhos que eu vou mostrar pra vocês no próximo slide, ele é incompatível. Então, ele gerou uma reação ideal, é que não transfunda. Também realiza a prova menor. Eu não, no caso, patologista clínico, né? Realiza a prova menor, que eu vou pegar o quê? O soro de quem tá doando, com a hemácia de quem tá recebendo. Então, a hemácia do meu receptor com o soro do meu doador, e vou fazer a prova e vou ver se vai aglutinar, tá? Também posso fazer o soro do meu paciente com a hemácia dele mesmo. Então, o meu soro com o meu paciente, pra ver se tem alguma alteração inerente ao sangue do doador e receptor, do animal. Então, às vezes, ele mesmo pode se autoemolizar da reação, como no caso da anemia hemolítica imunomediata. Então, no caso do controle do paciente, pode aglutinar quando eu fizer esse teste aqui, tá? Então, se eu peguei o sangue dele mesmo, a hemácia dele com o soro dele, isso daí aglutinou, quer dizer que ele pode ter anemia hemolítica. E também a gente pode fazer o controle do doador, que é a mesma coisa. Vou pegar a hemácia doador com o soro doador e vamos ver se ela vai aglutinar. Mas a prova que a gente tem que fazer, que é a prova essencial, é essa primeira aqui, que é a prova maior. E aqui, gente, vai ser a aglutinação. Quando eu misturo, principalmente, né, hemácia do receptor com o soro do doador, a gente vai ter isso daqui. Essa primeira foto aqui quer dizer que não aglutinou, é compatível, pode descer o sangue. Agora, se por um acaso, né, esta segunda, olha aqui como aglutinou todas as hemácias, todas aglutinaram e aqui também a gente teve aglutinação, tá? Então, neste caso, se não tiver outra alternativa e for primeira transfusão, a gente transfunde. Então, essa prova precisa ser feita em alternativa à tipagem, tá? A transfusão.